Oi, oi galera! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita gostosa e facílima de fazer aí na casa de vocês. Então fica aqui comigo pra gente começar! Aqui no liquidificador a gente vai colocar o leite condensado. Lembrando gente que o leite condensado e o creme de leite ele tá bem gelado. Eu coloquei antes de começar a fazer receita por uma hora e meia no meu freezer. Aí eu vou colocar aqui o leite condensado. Gente, o que eu tô ensinando a vocês a fazerem aqui é um mousse de leite ninho. Ele fica fantástico, muito cremoso, fica com sabor perfeito. E nele só vão quatro ingredientes, né? Que é o leite condensado, o creme de leite, a gelatina em pó sem sabor e o leite em pó. Agora eu vou adicionar o creme de leite e o leite em pó. Nesse caso aqui eu tô usando o leite ninho, tá gente? Mas vocês usam a marca que vocês preferirem. Aqui agora eu vou bater, gente, até ficar tudo bem misturadinho, bem homogêneo. Enquanto isso, eu vou colocar pra aquecer a minha gelatina em colô sem sabor com a água. Então eu vou colocar aqui pra bater por alguns minutinhos. Pronto, gente, aqui eu bati esses ingredientes, aí agora depois ficou bem misturadinho. Eu vou adicionar a minha gelatina em pó, que eu já tinha dissolvido na água e coloquei no microondas por 15 segundos pra dissolver. Eu vou colocar aqui dentro agora. E vou bater só por mais um minutinho. Pronto, gente. Após batido, eu vou colocar esse conteúdo aqui num refratário. Aí vocês colocam o que vocês tiveram, eu vou colocar num refratário de vidro. Então vamos transferir isso. Agora eu vou transferir esse conteúdo pra esse refratário aqui. Feito isso, eu vou agora colocar na minha geladeira por pelo menos umas 4 horas pra firmar bem. E eu vou colocar na parte mais fria da minha geladeira, tá bom? Vou colocar e quando tiver pronto eu vou voltar aqui com vocês pra mostrar como ficou o aspecto, a textura, a cremosidade, tá, gente? Se você já estiver gostando dessa receitinha básica, simples e fácil, já deixa aí seu like pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E se vocês estiverem gostando aí também dos outros vídeos que eu já postei, divulgue aí com quem vocês conhecem, tá bom? Deixe seus comentários, né? Faça aí na casa de vocês e venham aqui escrever o que é que vocês acharam, se repetiriam, tá bom, gente? E é isso, já já eu volto. Voltei, galera. Agora eu tirei aqui o meu mousse de leitinho da geladeira, deixei por uma média de 4 horas pra firmar bem. Aí agora eu vou colocar um detalhezinho aqui em cima, vou jogar um pouco de leite em pó. Aí, gente, eu joguei um pouquinho de leite em pó aqui em cima. E agora eu vou tirar aqui um pedaço pra gente ver como ficou a textura dele por dentro. E olha aqui, gente, vamos ver de pertinho a cremosidade aqui desse mousse. Olha que maravilhoso. Dá pra ver aí direitinho, né? Ficou excelente, gente. Ficou incrível. Essa receita é maravilhosa e é facílima de fazer. Faça aí na casa de vocês que vocês vão ver o que é que eu tô dizendo. Fica um sabor muito bom. Se você gostou, então, desse vídeo, já deixa seu joinha aí, se inscreve com o canal. E acompanha a gente aí, porque frequentemente a gente tá postando aí receitas fáceis e descomplicadas, né? Pra facilitar aí o seu dia a dia, tá bom? Obrigada, galera, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.